Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Hoje vamos mostrar pra vocês Esse lindão aqui É lindo demais Esse é o 361 Spire 3 Tênis principal de rodagem Da 361 E que veio pra poder arrebentar no mercado nacional Vou deixar o outro pé aqui Eu não tive a oportunidade de conhecer os outros modelos Mas conforme o release que foi enviado da marca Ele vem com muita inovação E em comparação com os outros modelos da 361 Que eu já testei Você consegue ver a diferença Primeira coisa Olha como ele é lindo Tá vendo só? Que cor espetacular Quando ele chegou pra mim Eu falei assim Cara, é um tênis vermelho A senhora com a metragem não gosta de tênis coloridos Eu adoro os tênis coloridos E quando eu vi esse cara aqui Até ela falou assim Nossa, esse tênis é lindo demais Pô O 361 caprichou, né? Aliás, parabéns ao pessoal do 361 Que tênis espetacular Muito bem construído Evolução total da marca Já é o meu quinto tênis da marca que eu testo E é só evolução Parabéns ao 361 Bem, vamos parar de enrolar Vamos mostrar os detalhes do tênis, né? Bem, é um tênis pra rodagem Tá? E ele é feito aqui em mesh respirável aqui na frente O mesh dele Não amarrota tanto assim Mas também não fica muito certinho Detalhe, detalhe Tá? Muito respirável Tá cheio de areia Porque eu fiz o último treino que eu fiz com ele aqui Foi na areia Pra poder mostrar que eu uso em tudo, tá? Tá até brilhando um pouquinho por causa da areia A biqueira dele aqui É uma biqueira reforçada Não é emborrachada Como outros modelos, tá? Mas ele aqui bonito, tá? Aqui os passadores dele Uma parte mais emborrachada Ele não tem costura Tá vendo aqui, ó? Não tem nenhuma costura O cabedal dele A junção dele aqui atrás, ó Só vai ter uma costurinha de nada aqui Pra poder juntar o cabedal com o contraforte Essa junção aqui, ó Parece que tu tá pegando fogo o calçado Olha só Ele vem em mesh Até a parte de trás aqui Tem um pouco menos de mesh Até ficar com essa espuma A língua Já é uma língua tradicionalíssima da 361 Já mostrei inclusive no Merak No Spinject Tá aqui, ó Ela se acopla ao peito do pé Deixando bem confortável Firme aqui Não fica nada sobrando de espuma O colar dele Muitíssimo confortável Tá, olha só Como é que essa espuma É confortável Você vê aqui Que não machuca o tornozelo O contraforte dele Não é tão alto Assim como você vê Tá vendo? O contraforte dele Ele pega Essa parte aqui atrás Não machuca o calcanhar Espetacular Principalmente Para os nossos treinos de rodagem A gente precisa que não machuque Certo? Então É esse cara aqui Entre só e só lá Tá vendo aqui o Quick Phone Que você sabe Que a tecnologia 361 Quem acompanha os reviews do canal Já sabe disso Mas para quem não sabe São espumas encapsuladas De borracha com carbono Aqui atrás Tá? Para te dar mais conforto No Strike E aqui na frente Tem uma borracha mais macia Que é a borracha expandida Que vem na parte de baixo Do calçado Tá vendo aqui? Borracha expandida E aqui A parte Que vem Com o carbono Uma borracha mais Mais resistente Poder dar menos desgaste Tração E você não escorregar aqui E aqui ó Te proporciona Na decolagem Assim como os modelos dela Você faz o Strike Com o calcanhar E ó Faz esse movimento Viu só? E nós estamos falando De um tênis Que é vencedor De um prêmio Na Alemanha Sim Esse calçado Ganhou o prêmio ISPO Que fica lá em Munique Anualmente acontece Lá essa premiação E o 361 Spire 3 Ganhou a premiação De tênis de corrida Olha que bacana Então se você Adquirir esse tênis Você vai ter um tênis Premiado no pé Já pensou? Queria agradecer A 361 Pelo envio do tênis Muito bonito Confortabilíssimo Vou continuar usando A ver rodagens Médias e longas Vai me acompanhar Mesmo sendo vermelho Sim Vai me acompanhar Que eu gosto De tênis colorido E ele é muito bonito Então Dá uma nadinha No meu pé Tá correndo aí Provavelmente ele vai estar No meu pé Nos meus próximos Trêmios e provas 361 Brigadão E parabéns Pela premiação E parabéns Pelo calçado Muito bem construído Pontos positivos E negativos Do 361 Spire 3 Lindo Bonito Confortável Confortável Espetacular Maravilhoso Tudo Ele é muito bonito Muito confortável Mas Tem um detalhezinho Continuo batendo na tecla De que ele pode ser um pouquinho mais leve Dá pra tirar um pouquinho aqui Uns 10 gramas aqui Do material Pela composição Espero que no 361 Spire 4 Se ele vier assim Sem chance Ele vai arrebentar no mercado E tem tudo pra ser o queridinho Das corridas de média e longa distância Por que não? Apesar dele ser O tênis Mais bem construído De todos que eu já testei O 361 Que foram 5 Ele tem um leve detalhe Que só aconteceu Em um dos dois pés Acredito que só aconteceu comigo Não é normal isso acontecer Que foi esse desgaste aqui Que ele Deu uma leve descoladinha Nada que afete Tá? Mas só pra demonstrar Tá vendo? Fica só um alerta Ao 361 Dá só uma olhadinha aqui Que aí Não tem mais o que fazer Tá? Aconteceu só no meu pé esquerdo Como estão vendo aqui Tá? Na parte direita Da língua Mas Não atrapalha em nada O desempenho do calçado Fica a dica aí Beleza? Pra vocês verem Que realmente testei o calçado Eu testei tanto Que ele deu até uma leve desgastada Mas isso aí é coisa tua Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Aliás Esse tênis tem masculino e feminino Tá aparecendo a imagem na tela Agora As cores que tem disponíveis no mercado O pretinho Que é o básico Essa cor também é meio lilás Meio azul Não sei te dizer especificamente qual é Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram IGTV Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Uma quilometragem tudo junto Pra colocar sua foto Nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Review de calçados Como esse Que pode ser o seu próximo TN de corrida Por que não? E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Confere lá Se tá marcado o sininho É importante Tem muita gente que assiste nossos vídeos E não tá marcado o sininho Porque de vez em quando Não só Segunda-feira 19h30 Que é o horário comum De vídeo do canal A gente solta um vídeo aí Ao meio da semana E assim Quem não tem o sininho Não é notificado Não assiste os vídeos Perde conteúdo Então vai lá Confere Que você não perde Nada aqui Beleza? E até o próximo vídeo Valeu